Música Me fala o que passa, que tempo após tempo te arrasa Quer saber? Não é para mim, mas é a realidade O que compromete o coletivo Faço a palavra aqui, eu vou ser o César Augusto Baldi Falar sujeitos de direito na América Latina Sua relação com a cartografia E as funções do sentido, sensibilidade Bom, a Carmela me dá um tema e eu sempre sigo ver o tema que ela me dá Então ela já vai estar acostumada com isso Espero não cansar muito vocês com o que eu vou falar Porque quando eu fui convidado o nome dizia assim Reis cartografias do sujeito Aí o que eu pensei? Eu pensei em duas questões E dividiu a minha exposição em três partes Primeiro, se era recartografias, eu trabalhava com mapa Na primeira parte Na segunda, se era sujeito, eu trabalhava com a questão do sujeito E subjetividades E como a terceira parte era América Latina Trazia algumas ideias com relação a essa situação Então eu começo trabalhando Primeiro com essa E foi muito engraçado porque já começou Primeiro com galo, mostrando imagens Mostrando questão dos grafites Questão dos sons E algumas coisas eu vou acabar tocando enquanto eu estou falando aqui O mapa sempre tem sido A gente fala assim Vou trabalhar com mapa cognitivo Vou trabalhar com mapa mental Vou trabalhar com determinadas coisas Eu vou ter um mapa, vou ter uma orientação para determinadas questões As representações espaciais foram assumindo uma grande importância nos últimos anos Antigamente a gente tinha muitas manifestações temporais Então a gente trabalhava com a noção de progresso Por exemplo, vou dar alguns exemplos Revolução, originalmente, o que é a revolução? A revolução é um movimento que o planeta faz ao redor do seu percurso Então o movimento espacial Ele passa a ser um movimento temporal De projeção do futuro, um futuro melhor A gente mudou uma concepção espacial para uma concepção temporal Outra representação gráfica Digamos assim, a gente tem direita e esquerda Direita e esquerda, originalmente, o que é? São as posições que cada partido ocupava dentro da revolução francesa Na posição dentro da Câmara Então eu tenho representações que são geográficas Que tornam-se representações temporais Em relação à liberdade, igualdade ou fraternidade Conceitos Então, consequentemente, a gente tem muitas vezes Mudanças de concepções espaciais que viram temporais E outras temporais que viram espaciais E simultaneamente, às vezes, a gente tem determinadas metáforas Que se transformam em questões literais Do exemplo típico, corrente elétrica Corrente elétrica está associada com a questão, originalmente, da água Ela passa a ser uma literalidade Corrente sanguínea passa a ser literalidade Ela é, originalmente, o que? Uma metáfora Eu associo o sangue e eu associo a energia elétrica Com a corrente de água e o movimento E eu passo a utilizar, depois de algum tempo, a metáfora pelo uso repetido Eu passo a utilizá-la como literal Então, quando a gente transforma, eventualmente Eu falo em cartografias do sujeito Eventualmente, então a gente pode utilizar primeiro Essas questões de mapas Como sentidos metafóricos Mas, quem sabe mais adiante, a gente consegue transformar isso Em sentidos literais E alterar determinadas representações Que a gente tem com relação ao direito E isso a gente faz, eventualmente, com o sul e com o norte O sul pode ser tanto uma representação geográfica Como pode ser uma representação De uma qualidade de sofrimento Em relação ao norte De uma questão de prosperidade ou de opulência E, consequentemente, eu cartograficamente Posso elaborar vários Diferentes sul Dentro de um norte E diferentes nortes dentro de um sul Por exemplo, eu tenho dentro dos Estados Unidos Vários aspectos de sul Com relação à questão da imigração Eu tenho aqui no sul E no próprio Brasil Vários nortes imperiais Dentro, por exemplo, de São Paulo Dentro de Brasília, por exemplo, em relação a determinadas situações da periferia ali da Ceilândia Então eu tenho representações de sofrimento e representações de mapas Que são não só metafóricos, mas são, talvez, literais Quando eu trabalho com mapas, eu trabalho sempre com três questões básicas A gente trabalha com escalas, com projeção e com simbolização Porque o mapa tem que ser o último Ele tem que ter alguma finalidade Então eu tenho, por exemplo, o mapa da cidade É diferente do mapa do país Por quê? Porque eu trabalho com escalas diferentes Então o mapa da cidade vai ser sempre um mapa Que tem uma larga escala Uma grande escala Então ele dá maiores detalhes Você verifica o nome das ruas Você verifica as variações entre diferentes coisas Mas você não enxerga o todo O mapa do país trabalha numa escala menor Como ele trabalha numa escala menor Você se atém menos a detalhes Mas você tem maior, muito mais a concepção entre a parte e o todo Consequentemente, a escala também A escala me dá a dimensão do fenômeno que eu estou analisando Na realidade, ela está criando o próprio fenômeno E eu estou enxergando coisas que numa escala eu vejo E na outra escala eu não vejo Esse é o primeiro mecanismo de trabalho dos mapas O segundo mecanismo de trabalho dos mapas é a projeção A projeção, ela vai estabelecer como é que um mapa Sendo o mundo, por exemplo, redondo Ele vai se estabelecer num plano Se ele vai ser num plano assim Eu vou achatar eventualmente os polos Eu vou achatar as outras pontas E eu vou dar representações diferentes Posso dar um exemplo bem típico Vocês têm o mapa típico lá do século XVII Ele representa como? Estados Unidos e Europa, grandes A África e a América Sul pequenas Opa! A África é maior que toda a Europa E maior que os Estados Unidos Na época da Guerra Fria Os Estados Unidos utilizavam uma projeção Que a União Soviética ficava gigantesca Por quê? Porque a União Soviética era um medo E eu tinha que representar como ela é muito maior que ela era Mas se eu pego uma outra representação de mapa Eu posso trabalhar com um mapa que a África seja muito maior A América do Sul muito maior E a Europa se torna o quê? Um apêndice da Ásia Consequentemente ela tem esse tamanho E não um tamanho que sempre a gente enxerga Então uma projeção também me dá uma escala de fenômenos E me dá uma percepção Por quê? Porque sempre que eu trabalho com uma projeção Eu vou trabalhar com um centro, uma periferia Consequentemente, se eu centrar um mapa, por exemplo, em Brasília Ele vai ter uma dimensão completamente diferente E se eu centrar um mapa em São Paulo Eu vou representar fenômenos diferentes Então a projeção também cria fenômenos diferentes A terceira escala O terceiro ponto para a criação do mapa É a questão da simbolização A gente quando cria um mapa Estabelece determinados símbolos Por exemplo, a gente faz um símbolo para a ponte A gente faz um símbolo para a rua Ou a gente faz um símbolo para um rio Determinadas questões Ou a gente coloca eventualmente cores Eu dou um exemplo bem típico Que aconteceu na última eleição Pode ser que briguem comigo Na última eleição, quando teve o resultado das eleições Fizeram um mapa azul e vermelho O mapa azul e vermelho Assim, o vermelho era os votos da Dilma E o azul, os votos do Serra Esse mapa representado nessas cores Exatamente como foi feito à primeira vista Ele dividia um sul e sudeste Do norte, centro-oeste e nordeste Com isso ele era um mapa Admitamos, racista Primeiro, porque ele fazia uma divisão Que não existe na prática Assim Segundo, ele era um mapa imperial Por quê? Porque ele pegava as cores do partido republicano e democrata Não dos nossos partidos Mais que isso Ele era um mapa colonial também Por quê? Porque ele parte do pressuposto De que cada partido que ganhou no estado Levava todos os representantes Isso nos Estados Unidos aqui não é Então um mapa que representasse A efetiva correlação de forças e de votos Ele mostraria eventualmente Que em determinados lugares O vermelho era muito mais rosa O azul era mais violeta E outros pontos eu estava mesclado Consequentemente Eu poderia muito bem Por exemplo E isso dá pra fazer numericamente Se eu retirasse todo o nordeste E continuava dando o mesmo resultado da eleição Eu pegava sul e sudeste Dava o mesmo resultado da eleição Eu pegava todo o país Dava o mesmo resultado da eleição Só não dava o mesmo resultado da eleição Se eu separasse o sul Então consequentemente As cores e os simbolismos que tinham Também representavam determinadas realidades E ocultavam determinadas realidades Então quando eu trabalho com escalas Projeção e simbolização Eu crio fenômenos E negocio os sentidos também Consequentemente Eu tenho que trabalhar eventualmente Com novos mapas Eu tenho que recriar mapas E é o que o Dennis Wood O geógrafo chama de contramapas Eu crio mapas Contrários àqueles mapas Que são existentes E ele dá um exemplo bem simples Ele diz assim Na época A Palestina não existia Como o Estado Continua a dizer existir Israel não existia como Estado Mas era Uma colônia informal britânica Para criar A possibilidade de independência De Israel Em relação à Grã-Bretanha Os israelenses Começaram a criar mapas Que recuperavam os nomes Bíblicos Das cidades Que tinham nomes árabes E com isso Recriavam um passado A partir daí Se recriou um outro mapa Que é um mapa Que aparece em 1948 Consequentemente A partir daquele mapa de 1948 O pessoal da Palestina Começou a criar um contra Contramapa Para justificar A existência Da própria Palestina Por isso que diz o Dennis Wood Na realidade A gente tem que ser emancipado Da autoridade dos mapas Multiplicando o maior número De mapas possíveis Porque nós damos Cada vez mais Representações de realidade Além daquelas Que a gente imagina Que são as únicas possíveis Consequentemente A gente amplia os saberes Multiplicando Não só a questão do saber Envolvendo a questão da ciência Não só a questão da produção Não só do tempo linear Porque a gente trabalha Com outras escalas Também de tempo Porque a gente está acostumado Com o tempo linear Do ocidente Mas outras culturas Trabalham com tempos Completamente diferentes A gente não tem Só um, dois Ou três tempos Ao mesmo tempo A gente também trabalha Com escalas diferentes Não é só o universal E o global Mas também o local E por fim A gente trabalha Com outras formas De classificação social Então quando a gente Trabalha com mapas Cognitivos A gente tem necessidade De recriar Também os mapas Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Se a Carmela Pegou esse recartografia Do sujeito Eu trabalho Com a questão do sujeito O que é subjeito E o que é objeto A gente acaba esquecendo O que é Objecto É Objecto É lançar-se Lançar-se Então objeto É lançar-se contra Subjeito É subjeto Lançar-se Abaixo Na realidade Eu invento a relação Porque na realidade Eu lanço para baixo Aquele que sempre Se disse que Renuncia E eu jogo contra Aquele que eu sempre Imagino Que não tem Voz nenhuma Então na realidade Eu reinverto Com isso Com a queimologia O significado Do sujeito-objeto Não o sujeito Aquele que conhece O objeto Mas o objeto Aquele que se lança Contra o sujeito E simultaneamente O sujeito Aquele que fica abaixo Do objeto Porque ele é sub Por isso que é sub-humano Sub-humano É sempre abaixo do humano Subcutânea Debaixo da perna E por aí vai E a gente acabou Invertendo o próprio sentido Com isso Eu também associo Uma outra questão A construção Dos sujeitos Dentro das ciências sociais Foi sempre feita Em cima De uma noção De humanidade 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 Para a questão Da humanidade Nós temos Duas raízes Uma grega e uma latina Humanitas E antropos Observe bem Para que a gente Utiliza Antropologia A gente usa Antropologia Para aqueles Que não eram Os ocidentais E que não eram Reconhecidos Como outros Para a civilização Ocidental Então consequentemente A própria relação Entre humanitas E antropos Sempre foi uma relação Entre aqueles Outros Que não são aqueles Que eu enxergo Como a si próprio E consequentemente Eu só reconheci Como sendo humanos Aqueles que estavam Dentro das categorias Ocidentais E que estavam Dentro das categorias Ocidentais Que também eram Categorias Com masculinas De proprietário Adultos E burgueses Porque as outras As outras Relações Estão completamente Forças Com isso Eu quero dizer o que Eu quero salientar Que a gente Mais do que pensar Numa visão de mundo A gente vai ter que Talvez começar A trabalhar Com um mapa cognitivo Que trabalhe com Sensibilidade de mundo Sensibilidades Que não trabalham Só a questão da visão Mas os outros Sentidos também A audição O tato O paladar O olfato E com isso Nós também Da mesma forma Que no mapa Eu trabalho com escala Com projeção E com simbolização E eu altero O fenômeno que eu vejo Se eu trabalhar Com cada um dos sentidos Eu também acabo Alterando o fenômeno Que eu estou vendo E eu enxergo As realidades Que eu não enxergo Que eu não enxergo Ou que eu não ouço Ou que eu não toco Por que? Porque a gente Privilegiou muito A visão Tanto que ele pegou E disse O Galo estava falando aqui Disse bem assim A visão das autoridades Ele disse Pô, a visão das autoridades? Não Por que não era A fala das autoridades? A visão Era a opinião Que as pessoas têm Mentalmente Mas não Ser mentalmente Não é visão Observa bem Como a gente colonizou Os outros sentidos A partir da visão Porque a visão Se tornou O foco principal Mas durante um bom tempo A visão não foi O sentido principal Durante um bom tempo Foi a audição Por que? Porque eu não tinha Por exemplo A imprensa E se eu não tenho A imprensa Eu não tenho Porque está lendo Aqui Porque eu tenho Que trabalhar Com a oralidade E várias outras culturas Trabalham muito mais Com a oralidade Por exemplo A cultura islâmica Trabalha fundamentalmente Com a oralidade Tanto trabalha Com a oralidade Que corão Significa recitar Por isso que Quando a gente Passa por uma mesquita Está sendo Recitado O corão Porque ele tem Que ser ouvido Ele tem que ser Assimilado E é para isso Que ele é Trabalhado Porque ele vai Trabalhar a audição Não a leitura Ao contrário da gente Que lê a bíblia Eles escutam O corão Com isso Consequentemente Eu também trabalho Com outras visões Outras questões Porque por exemplo Se vocês pegam Por exemplo Uma pintura cubista A pintura cubista Não tem um ponto fixo Ele tem vários pontos E consequentemente Eu não tenho Uma visão centralizada Se você pega Aquele quadro Bem conhecido Que é o Jardim das Delícias Eu tenho o que? Vários focos Vários pontos Eu tenho Múltiplos movimentos Eu tenho muitas imagens No mesmo campo Eu não tenho Um olhar central E com isso Consequentemente Eu não tenho O privilégio da visão Inclusive Até trouxe essa imagem Aqui Que a gente pega Pega o São Tomé Né? O São Tomé Para enxergar O que ele faz? Ele toca Ele está enxergando Pelo tato Por isso que o livro Se chama Os olhos da pele Porque eu vou trabalhar Com a questão do tato E consequentemente Eu trabalho Com outra questão Com outro sentido Por quê? Porque a visão Ao ela estabelecer Determinado foco Na realidade Ela é direcional Ao contrário Da audição Ela é onidirecional Ao mesmo tempo A visão acaba isolando E a audição incorpora Por exemplo Vocês pensam Naquele vídeo Que o Galo passou ali E tirem o som Naquela parte Das danças Do rap E coisa assim Vocês imaginam Qualquer um desses filmes Que a gente tem de ação E tirem a trilha sonora E imagina Por que Que o filme Mudo Tinha muito mais gestual Para representar as coisas Porque eu tenho que trabalhar Com outra forma de linguagem Imagina Imagina você entrar Em uma igreja E ela não ter som nenhum E você entrar Em uma igreja E tem um órgão tocando Ele dá uma sensação De intimidade De aproximação De comunidade E não de isolamento Então eu trabalho Com outro sentido A mesma coisa A questão do paladar Vocês já pararam Para pensar Que sabor E saber Tem a mesma Etimologia Elas vêm da mesma questão E a gente nunca associa O sabor Com o saber Exceto se for o vinho Para o enólogo Exceto se for a comida Para a gastronomia Por que que a gente Não trabalha com esse Com esse outro sentido Da mesma coisa A questão O olfato Por exemplo As nossas cidades Tem cidades supervisuais Por exemplo O Brasil onde eu moro É uma cidade supervisual Você enxerga o horizonte E você não tem proximidade nenhuma Mas você entra Em uma cidade indiana Ou no mercado indiano E você tem o que? O olor O cheiro A especiaria O tempero Ela chega até você Por conta do cheiro Você tem outro tipo de sensação Você se imagine Esse privilégio da visão Ele começa a ter A partir do século XVIII Século XVIII, XIX Quando eu começo A construir as cidades E começo a ter que estabelecer Formas de higienização Como eu vou ter Formas de higienização Eu vou ter que trabalhar Com repressão de odores E consequentemente Eu também vou mudar A forma de perfumes Que vão ser usados Por exemplo No século XVIII Na França Se utilizava o perfume Para as mulheres Ou a misca Porque tem um cheiro Mais próximo Um cheiro mais forte A partir do momento Que eu começo a trabalhar Com a questão Da burguesia E da intimidade Eu começo a ter Eu começo a ter Outros tipos de cheiros Que não sejam Cheiros animais E que eles possam Manifestar sensações Que disfarcem O odor corporal E ao mesmo tempo Eles evoquem A intimidade A privacidade Da mulher Porque ela tem que estar Colocada dentro do espaço Doméstico Então na realidade O que eu tenho? Eu tenho uma criação De atitudes E sensibilidades Que são deliberadamente Cultivadas No corpo Pelas próprias instituições E pelos movimentos sociais O sentido Que eu incentivo Estabelece Determinadas formas De conhecimento Determinadas formas De expressão E determinadas formas De sensibilidade Política, religiosa E arquitetônica Inclusive Eu até trouxe Um texto aqui Estava mostrando Do dedo antes Da mesma forma Que eu falei Dos olhos da pele Do São Tomé Enxergar pelo tato Tem um O João Cabral De Melo Neto Tem um poema Chamado O Cão Sem Plumas O que diz O Cão Sem Plumas? Diz assim Um cão Porque vive É agudo O que vive Não interpece O que vive Fere Observe bem A questão do tato O homem Porque vive Choca com o que vive Viver é ir Entre o que vive O que vive Incomoda de vida O silêncio O sono O corpo Que sonhou Cortar-se roupas de nuvens O que vive Choca Tem dentes Arestas É espesso De novo a questão do tato O que vive É espesso Como um cão Um homem Como aquele rio Como todo real É espesso Aquele rio É espesso E real Como uma maçã É espessa Como um cachorro É mais espesso Que a maçã Como é mais espesso O sangue do cachorro Que o próprio cachorro Como é mais espesso Um homem Que o sangue De um cachorro Como é muito mais espesso O sangue de um homem Que o sonho De um homem Espeço Como uma maçã É espessa Como uma maçã é muito mais espessa se o homem a come do que se o homem a vê como é muito mais espessa se a fome a come como é ainda muito mais espessa se não a pode comer, a fome que a vê observa bem como ele trabalha a questão do tato, a espessura a densidade, e com isso eu trabalho questões táteis inclusive a gente pode trabalhar alguns direitos e dizendo que determinados direitos podem ter uma densidade diferente da mesma forma que eles podem ter um paladar diferente ou serem audíveis diferentes pra nós então essa questão das sensibilidades elas variam muito e as vezes elas estão associadas inclusive ideologicamente por exemplo, se vocês pegarem o Kant o Kant vai discutir o belo e sublime e vocês dizem, ah não, tudo bem, o belo e sublime é tranquilo a gente verificar quem é que tem sensibilidade artística mas o Kant diz assim, não, só tem sensibilidade artística que nasceu na Europa o negro só pode ser domesticado o asiático só tem espiritualidade e por aí vai o que eu tenho? componentes de eurocentralidade da mesma forma que o Hegel vai estabelecer que o movimento do pensamento vem do Oriente pro Ocidente e a África não tá no mapa ponto consequentemente, o que eu tenho? da mesma forma que eu criei um mapa com escala, projeção e simbolização eu construo um segundo contra o mapa agora com a questão dos sentidos que determinadas sensibilidades que determinadas questões eu posso elaborar se eu trabalhar dentro do direito com outros sentidos que não a visão com a audição com o tato com o paladar e com a questão do olfato e isso da mesma forma a questão da arquitetura pensem bem como é que eu trabalho em determinados ambientes por exemplo um ambiente bem aqui por exemplo esse ambiente pode ser não pode não ser funcional pra uma pessoa que seja cadeirante por quê? porque ele trabalha só com a questão da visão eventualmente não com a questão da audição ele não tem o espaço quítico pra determinadas situações por quê? porque ele trabalhou só com um dos cinco sentidos eu construí a possibilidade de mobilidade ou imobilidade das pessoas e eu construí quem pode habitar determinados espaços eu delimito quem pode ser sujeito de direito ou não conforme a construção do próprio espaço que eu tenho observe bem como é que os shoppings às vezes são construídos os shoppings às vezes são construídos de tal forma que você passa por exemplo lá em Brasília o Brasília Shopping você pra cruzar de um lado pro outro as coisas você desce uma escada rolande e atravessa pro outro lado pra voltar a gente passa pro lado por quê? porque tem que fazer a circulação pra conhecer todas as lojas pra poder consumir mais e passar mais tempo do shopping porque eu construí determinadas formas de sociabilidade eu trabalhei com cinco sentidos mas por exemplo Rodolf Steiner trabalha com doze nós temos doze sentidos tato senso de vida senso de alto movimento equilíbrio a audição olfato paladar a visão senso de temperatura senso de linguagem senso conceitual e senso de ar tudo isso está nesse livro aqui os olhos da pele fiz a primeira parte fiz a segunda passo pra terceira espero não incomodar vocês demais se só ficar brincando com essas questões se eu adjunto cartografias e subjetividades eu trabalho também com alguns temas que a gente adora trabalhar na questão jurídica público, privado rural e urbano e consequentemente nação espaço nacional e espaço não nacional quando eu falo em rural e urbano eu normalmente a gente tem associado o rural e urbano dentro de uma hierarquia que o urbano privilegia o rural com isso o que a gente faz? a gente desqualifica todo o conhecimento de indígenas de negros de quilombolas e por aí vai por quê? porque eu estabeleço determinados conhecimentos que não são possíveis ou que são hierarquizados eu crio na realidade um racismo cultural por exemplo a gente tem construção de espaços a gente não associa às vezes só pra lembrar uma questão por exemplo um terreiro de Umbanda e uma questão de igrejas de igrejas e igrejas atóricas o terreiro de Umbanda é terreiro de Umbanda e terreiro de Candomblé é uma versão brasileira na África não tem por quê? por quê? quando vieram os negros da África eles vieram de várias várias nações e eles foram misturados eles foram misturados para eles não poderem se sublevar e simultaneamente não conhecerem a mesma língua só passam a ter a mesma língua a partir do momento do século XVII que tem a língua geral para catequizar e daí o português ainda não é língua oficial porque o português só passa a ser língua oficial em 1758 boa parte das pessoas não sabe disso foi necessário proibir a língua geral e as línguas indígenas e as línguas negras para o português ser língua oficial e consequentemente as diversas nações negras se juntam com as diversas religiões e criam um terreiro de candomblé mas também por que isso? porque tem uma constituição imperial de 1824 que diz bem assim estou lendo o texto a religião católica apostólica humana continuará a ser a religião do império todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso determinadas sem forma alguma exterior de templo observem bem diz que a religião oficial e a católica permite as demais permite em termos porque a permissão é uma proibição porque a proibição diz assim sem qualquer forma alguma exterior de templo quer dizer eu permito uma mesquita desde que ela não pareça a mesquita eu permito uma sinagoga desde que ela não pareça a sinagoga eu permito que os negros praticam os cultos desde que eles não façam o templo e consequentemente é assim que se cria o terreiro de candomblé e o terreiro de umbanda porque tem que ser feito dentro de uma casa que não possa exteriorizar como templo e eu possa cultuar como âmbito doméstico porque é isso que diz a constituição âmbito doméstico ou particular no âmbito privado eu posso praticar por quê? porque eu faço uma divisão entre público e privado que eu coloco o quê? eu coloco dentro do privado observe bem o que a gente coloca dentro do privado religião a raça a mulher a criança basicamente aí dentro do espaço público eu tenho a democracia a política a civilização mas observa bem a civilização a política a democracia desde que não entre a raça a religião a mulher e a criança opa só pode entrar o homem branco ocidental proprietário burguesa eu excluí eu criei um espaço que eu excluí eu tenho um espaço que teoricamente é de inclusão que é um espaço de exclusão quando a gente começa hoje a questionar a reaparição da religião no espaço público na realidade eu estou de novo questionando essa assimetria que eu tenho original do espaço público que se diz espaço da democracia da política da civilização mas que não permite a raça a religião a mulher e a criança no espaço público e por isso que o movimento feminista numa das primeiras bandeiras ele vai dizer a vida íntima é também uma vida política o movimento tem que ser tem que ser um procedimento de desprivatização do espaço doméstico como espaço público e é por isso que durante um bom tempo a gente não considera a violência doméstica como um problema importante porque ela está dentro do espaço doméstico e ele é e observa bem ele é tanto doméstico que ele é domesticado ele é domesticado por alguém que é civilizado esse civilizado é um homem de novo então na realidade o que eu tenho que fazer eu tenho que despolonizar esses espaços porque se eu mostrei lá na primeira parte o mapa que eu trabalho com três referenciais e trabalhei com sentidos na realidade eu também tenho que retrabalhar essas questões de outra forma que eu verifique que a religião porque eu botei essas coisas dentro desse espaço privado por exemplo por quê? isso a maior parte das pessoas não se dá conta por quê? quando a revolução francesa se faz ela se faz contra a religião mas ela se faz contra a religião porque a religião é praticada basicamente por mulheres então na realidade eu faço uma associação entre espaço público como sendo de homens justamente porque o espaço privado é um espaço que não é religioso porque o religioso é da mulher eu tenho um perfil sexista desde o início na vinculação estabelecendo e consequentemente como a mulher é um ser perigoso a religião passa a ser também uma questão perigosa mas a gente tem um movimento nazista e estalinista e todos nenhum deles é religioso porque as paixões religiosas são sempre mais perigosas que as paixões seculares porque originalmente elas são paixões femininas elas são paixões elas não são ações consequentemente elas não estão vinculadas a questão da razão elas estão vinculadas a turbulência porque elas estão dentro do espaço da barbárie o espaço doméstico é sempre o espaço da barbárie originalmente por isso que eu também considero que o espaço público é sempre o espaço superior porque ele é o espaço civilizado e tudo que está dentro do espaço doméstico é um espaço inferior aliás para complicar mais ainda a situação originalmente a mulher o sexo feminino não existe como um outro sexo ele é o mesmo sexo homens e mulheres até a revolução francesa são partes do mesmo sexo só que o sexo da mulher é um sexo inferior por isso que se diz que a vagina é um pênis interiorizado essa visão vem antes da revolução francesa a partir do momento que eu estabeleço que existem dois sexos eu tenho que justificar porque um sexo é inferior ao outro a revolução francesa faz isso a revolução francesa não emancipa as mulheres a revolução francesa domestica as mulheres então a associação entre secularismo e emancipação feminina é uma relação que ela não existe originalmente apesar da gente imaginar isso quando a gente discute o véu da islâmica aí a gente esquece tudo que a revolução francesa e o movimento burguês fez por quê? porque eu trabalho com outra sensibilidade e como eu vou trabalhar com uma sensibilidade que é uma sensibilidade islâmica que ela põe para fora um gestual ela põe uma vestimenta ela põe uma outra religião ela joga para o espaço público uma religião e eu desde o início lá na revolução francesa digo que a religião tem que ser para o espaço privado mas observa só se a mulher não pode estar no espaço público e ela só pode se vestir religiosamente no espaço privado significa que eu coloco de novo a mulher dentro do espaço da barbárie porque ela nunca pode ser cidadã no espaço público exceto se ela abdicar de ser tudo o que ela quer ser ela quer ser religiosa ela quer ser vestido real ela vai ser do jeito que o espaço público quiser observe bem a perversão do discurso um discurso que teoricamente é um discurso emancipatório dizendo a mulher velada é uma mulher oprimida na realidade oprime mais a mulher jogando ela de volta para o espaço público dizendo que ela não pode estar sendo colocada no espaço privado no espaço público com isso também a gente tem por exemplo a discussão da América Latina porque hoje a gente tem ao contrário dos movimentos anteriores e aqui eu já vou finalizando para não ocupar mais vocês porque eu estou trabalhando com imagens e questões todas assim e quando eu tenho hoje na América Latina fundamentalmente como o Equador e o Bolívio eu tenho o ressurgimento de determinados atores que estavam apagados os atores indígenas os atores negros e a questão dos outros movimentos por quê? porque até a década de 80 o marxismo disse que só era importante classe consequentemente não me interessava a etnia não me interessava a raça não me interessava a gênero e por aí vai aí o que eu tenho hoje? eu tenho a superposição de opressões e consequentemente a necessidade de repensar outros sujeitos o que fazem os indígenas hoje? tanto na Constituição da Bolívia quanto na Constituição do Relevador eles recuperam para dentro das Constituições outros vocabulários por isso que lá no Equador e na Bolívia eu tenho o Pachamama eu tenho o Sumacal Sais Sumacal com a Mana eu tenho o quê? outras concepções que estavam fora da concepção ocidental consequentemente eu recupero dentro de uma outra tradição que foi indesentrizada é como se eu tivesse criado um mapa que naquele mapa só cabia gente branca e a partir desse momento eu começo a dizer bom, eu tenho dentro desse Estado-nação que trabalha com uma escala outras escalas que estavam indesivizadas escalas indígenas escalas quilombolas escalas negras consequentemente trabalhando com outras questões e só para encerrar por exemplo tanto indígenas quanto quilombolas trabalham com a terra como território terra como território não é espaço físico é espaço de construção social, cultural reprodução é muito mais do que isso é um espaço espiritual eu recupero noções que estavam invisibilizadas e mais do que isso eu coloco hoje o corpo como um novo mapa como um outro sujeito político que eu tenho que retrabalhar e por isso que eu dei o exemplo da questão do véu porque a questão do véu é exatamente também isso é a questão do corpo como sujeito político porque ele choca porque ele faz questionar porque ele faz obrigar a repensar determinadas questões ou reforçar determinadas tradições e repensar outros mapas cognitivos bom, já falei demais qualquer coisa a gente faz as perguntas depois muito obrigado muito obrigado Obrigada. Obrigada.